Olá, friends! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma maminha especial e muito fácil. Essa receita, gente, é sensacional. Primeiro, porque vocês não vão nem acreditar que ela só leva três ingredientes. Segundo, que não dá trabalho nenhum. É só colocar tudo na panela e depois ela tá pronta, magicamente, maravilhosa. E terceiro, porque todo mundo que prova essa receita não acredita quando a gente conta como ela é feita. Sempre que eu tenho que levar algum prato, alguma coisa especial, que seja uma carne, um almoço, alguma coisa do tipo, eu tento levar alguma receita desse gênero. Essa é uma das favoritas, faz muito sucesso. Todo mundo que prova fala, Maurício, como que você fez? Meu Deus, que delícia, que maravilha! E no dia seguinte ela fica ainda melhor, quando sobra, né? E as pessoas não acreditam que é tão fácil de fazer. E vocês vão poder fazer essa receita, que vai salvar muitos almoços e jantares de vocês e vai fazer muito sucesso. Então vamos lá! Pra essa receita, a gente vai precisar de uma peça de maminha, que eu tenho aqui. Pode deixar ela do jeito que vier, só dá uma limpadinha e tira o excesso de gordura. A gordura mais grossa, porque o restante vai acabar derretendo no cozimento, tá? E também vai dar um pouco mais de sabor e encorpar o caldo. Aqui eu vou utilizar um pacotinho de sopa creme de cebola. Sabe aquela que você compra no mercado, que vem num sachezinho de plástico? É aquela, tá? Simplesmente isso. E aqui eu tenho uma latinha de cerveja preta. Também pode ser cerveja escura, tipo Malzibir, a que você preferir. Mas a preta vai deixar o molho, o caldo dessa carne, super grosso, encorpado e também com aquela cor marrom, escura, bem linda. Além do aroma, que vai dar o toque especial do saborzinho da cerveja que vai pegar no fundo e ninguém vai saber o que você utilizou, tá? Então vamos lá! O primeiro passo, nós vamos colocar dentro da panela. Nós vamos colocar a cerveja preta. Depois, a sopa de cebola. Dá uma leve misturada aqui, tá? E agora nós vamos colocar a carne. Quando vocês colocarem a carne aqui dentro, procura dar uma envolvida nela nesse molho. Se vocês quiserem, inclusive, tiver com tempo, vamos supor que de repente você já tá planejando fazer pra hora do almoço. Então de manhãzinha, você pode colocar e deixar aqui uma horinha marinando pra pegar ainda mais sabor, tá? Se você quiser, se não, também pode fazer direto. E aí, dá uma mexida aqui pra que esse molho, esse tempero envolva toda a carne, como eu falei. Se possível, deixa o lado que tiver mais gordura pra baixo, porque ele também vai derreter mais fácil quando estiver cozinhando aqui, porque é onde pega o calor mais direto. Agora nós vamos fechar a nossa panela, colocar a válvula na posição de pressão e programar. Lembrando que todas as medidas pra essa receita, vocês encontram no link aqui na descrição do vídeo, tá? Lá no blog. E aqui nós vamos programar alguma função que tenha uma longa duração. Nós vamos precisar de 60 minutos. Então você pode escolher aqui 60 minutos. Se a sua panela for aquela de botão central de giro, basta você girar e programar por 60 minutos. Se for igual a minha digital, basta você programar aqui alguma função que tenha uma duração maior e ajustar esse tempo pra 60 minutos, tá? Feito isso, agora é só aguardar. Agora a gente vai tirar a pressão da panela e depois nós vamos abrir pra ver como que ficou. Prontinho, vamos ver. Uau! Gente, olha isso. Olha essa carne, olha esse molho, a consistência dele. Super cremoso, escuro. O aroma tá maravilhoso. Uma dica importante, tá, gente? Como a carne pode variar a qualidade da sua carne, o tamanho dessa carne também, o que você vai fazer? Assim que terminar, você dá uma espetada com o garfo, como eu fiz aqui, e ver se ela tá molinha, se ela tá bem cozida. Caso não esteja, você fecha e coloca mais um tempo, mais uns 10, 20 minutos, o tempo que você achar necessário pra que ela fique bem molinha, bem cozida, tá? E depois, você pode já servir na sua travessa, como você preferir. Eu, particularmente, gosto de fatiar essa carne e servir já ela fatiadinha com o molho por cima, porque fica uma apresentação bem bonita e também o molho penetra melhor na carne, você sente, mas o sabor, ela vai ficar mais suculenta, tá? Então, aqui, eu vou usar minha faca elétrica, mas você pode usar a faca que você tiver na sua casa, fatia bonitinho e depois coloca numa travessa com o molho por cima, tá? Depois que eu fatio, eu já coloco aqui na minha travessa. Olha só que linda que tá a nossa carne. E agora, eu vou colocar o nosso molho. Gente, olha a qualidade dessa carne, desse molho cremoso, escuro, super aromático. E lembrando, mais uma vez, o link dessa receita tá aqui na descrição do vídeo, com todas as medidas, tem tudo certinho e mais algumas dicas, se você quiser. Eu recomendo servir essa carne só com arroz branco, já fica maravilhoso, não precisa de mais nada, tá? Eu aqui vou provar um pedacinho pra vocês verem como ficou. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Gente, fica sensacional essa carne. Eu vou ter que abrir meu coração pra vocês. Quando sobra, no dia seguinte, eu acho que ela fica muito melhor. E às vezes eu como ela até dentro de um pãozinho. Gente, fica muito bom. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se curtiu, não esquece de dar um joinha, se inscreve no canal. E fica atento aí que vai ter muito mais vídeos, muito mais delícias. Qualquer coisa, vocês também podem acessar o blog, que é o blog receitasnapressão.blogspot.com E lá também vocês encontram como adquirir os meus livros de receita pra ter muito mais receitas e dicas. Tchau.